Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E a volta de Bolsonaro para o Brasil foi vista como um risco à democracia no país devido ao fato de que ele pretendia voltar por cima da carne seca, voltar nos braços do povo. Bolsonaro esperava que uma multidão gigantesca o recebesse no aeroporto de Brasília com ou sem proibição das autoridades. Bolsonaro esperava que já que as autoridades, a Polícia Federal, não pretendia permitir que o aeroporto fosse tomado pelos apoiadores dele, então ele esperava que do lado de fora do aeroporto houvesse 10, 20, 30 mil pessoas que em manifestações com ele não seriam nada demais. Foi um fiasco. Foi um fiasco. Havia algumas centenas de pessoas, inclusive dentro do aeroporto, esperando que ele saísse da porta pela porta de embarque e provavelmente pretendiam apenas fazer uma recepção e tal. não parecia ser gente, de acordo com as imagens que se viu, daquele tipo de bolsonarista que quebrou Brasília inteirinha. Porém, era muito pouca gente em se tratando de Jair Bolsonaro. Qualquer deputado que tenha uma boa votação seria capaz de reunir mais gente. E, ao mesmo tempo, a própria oposição não trata Bolsonaro como o seu líder natural, não é? Um presidente da república que foi derrotado com uma votação quase igual a do vencedor, a do Lula, e agora se sabe, graças à fraude eleitoral, como por exemplo esse novo escândalo que eclode, que ele mandou, o que se pensa, o que se suspeita é que ele mandou o ministro da justiça, por sua vez, mandar a PF e a Polícia Rodoviária Federal bloquearem estradas do Nordeste, sobretudo da Bahia, onde o Lula era muito forte, para impedir que os eleitores do Lula votassem. Então, esse é outro problema que Bolsonaro vai enfrentar proximamente. Então, diante desse quadro todo que a gente vê, o caso das joias, o caso dos embaixadores que o Bolsonaro arregimentou, embaixadores estrangeiros das grandes potências do mundo, Estados Unidos, Europa, para dizer a eles que aqui no Brasil a justiça eleitoral estava tentando roubar a eleição, ou seja, ele usou o poder de Estado, ele usou o Ministério das Relações Exteriores, ele usou o Itamaraty para fazer campanha eleitoral desabridamente, gastou uma nota naquele evento, enlameou a imagem do Brasil diante do mundo, e esse processo deve ser julgado agora logo depois da Páscoa, já tem até uma previsão, a possibilidade de Bolsonaro ser condenado a ficar inelegível nesse processo é tão grande que o ministro Ricardo Lewandowski até antecipou a aposentadoria dele, porque o placar, muito provavelmente o placar previsto é de 5 a 2, mesmo sem o Lewandowski votar e com o Nunes Marques, o ministro do STF escolhido pelo Bolsonaro, para ocupar a cadeira de Lewandowski, então o Nunes Marques ele vai ser um dos dois votos que o Bolsonaro vai ter no TSE, nesse caso dos embaixadores, e aí ele já fica inelegível, já está fora, não é por outra razão que o PL está insistindo que a mulher de Bolsonaro seja candidata a presidente em 2026, na próxima eleição presidencial, e na verdade o Bolsonaro não quer, ele já disse reiteradas vezes, aí o Valdemar Costa Neto, o dono do PL desconversou, e agora ele sugere então a Michele pelo menos como vice, o fato é que a oposição de direita, de extrema direita e de direita também, não tem nenhum candidato que possa sequer sonhar em enfrentar Lula. A mídia inclusive tentou inflar Sérgio Moro nesses últimos dias, mas sondagens prévias, notícias sobre sondagens prévias, mostram que Moro está muito longe de ter qualquer chance de enfrentar Lula, mesmo uma pesquisa que mostra que até eleitores do Lula, eleitores de esquerda não gostaram da fala dele sobre a ação do PCC para matar Moro, tudo isso na verdade não significa apoio a Moro, significa uma divergência, a esquerda tem dessas coisas, gosta de brincar com a sorte e começou a criticar Lula publicamente por aquela declaração, mas isso não significa abandonar o governo que a própria esquerda elegeu em favor de algum direitista. Então a situação do Bolsonaro se agravou muito mais porque foram descobertas novas joias, novos lotes de joias, estourou esse escândalo agora da Polícia Rodoviária Federal, hoje se sabe que o Anderson Torres ele foi à Bahia para organizar os bloqueios a eleitores, ele ordenou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que impedisse que eleitores vestidos de vermelho ou com bandeiras do PT fossem votar. Isso já há provas disso, como há um farto acervo probatório, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, já deixa ver que há muitas provas contra o Bolsonaro em vários processos, inclusive nesse processo, o caso das joias é escandaloso, a fartura de provas de que o Bolsonaro tentou roubar essas joias é enorme, então a situação de Bolsonaro é muito grave do ponto de vista jurídico e penal. Note-se que hoje, por exemplo, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o inspirador do bolsonarismo, o Donald Trump ele está se entregando à polícia para tocar piano na polícia de Nova York, ele vai fazer uma investigação criminal, ele vai ser fotografado, uma identificação criminal, ele vai ser fotografado de frente, de perfil, vai tocar piano com as digitais dele ali, vão ser colhidas as digitais e ele vai virar um indiciado criminal. Porém, o Donald Trump vai usar isso como arma eleitoral para se vitimizar e vai continuar falando muito por uma simples razão, a situação dele é muito melhor do que a de Bolsonaro. Não há contra Trump nem um décimo de centésimo de milésimo de ações que há contra o Bolsonaro. Há 33 processos graves contra o Bolsonaro que podem levá-lo para a cadeia, 33. Por conta disso, o Bolsonaro está basicamente manietado, o Bolsonaro, ele está, como é que eu posso dizer para você, amordaçado, colocar uma fucinheira judicial, jurídica no Bolsonaro. E isso em um momento em que a pesquisa datafolha mostra que a maioria do eleitorado não é uma grande maioria, são seis pontos percentuais a mais, 45% acham que o Bolsonaro não deve ficar inelegível, 51% acham que ele deve ficar inelegível, e o resto não sabe nem o próprio nome, não sabe de nada. Seja como for, o fato é que a maioria quer o Bolsonaro fora da política. Essa mesma maioria acha que não deve prender o Bolsonaro. A nação tem uma certa, como é que eu posso dizer para você, tem uma certa, um certo trauma de prisão de presidente, porque está se inspirando no caso do Lula, toda aquela tramóia, todo aquele espetáculo com a prisão do Lula, e na verdade, no fim, não deu em nada. Mas afinal, Bolsonaro pode ser preso? Na verdade, há várias ações contra o Bolsonaro que mostram que ele pode, sim, ser preso, porém, não agora. O Bolsonaro pode ser preso no âmbito, no decorrer do processo, ao fim do processo, não só Bolsonaro, como qualquer cidadão, porque todos esses processos têm muita prova e vão terminar, vai demorar anos, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a anos. Pode ser eleito um direitista, extremista de direita, mudar a lei, pode mudar o ministro do STF, porque vai demorar o tempo normal que demora um processo, não vai acontecer como aconteceu com o Lula, porém, minha amiga, meu amigo, o que acontece em todo esse caso aí é que o Bolsonaro, a diferença do presidente Lula, quando foi processado e depois preso, em tempo recorde, o Bolsonaro tem muita prova contra si, não é? Então, com todas essas provas que há contra o Bolsonaro, dificilmente, se os processos forem levados com correção até o fim, ele vai ser preso. Só que isso pode demorar alguns anos, talvez dois, três anos aí, se não for até um pouco mais. Então, realmente, não dá para saber, mas ao Bolsonaro, inelegível e sob risco de prisão se tentar tumultuar o processo, já as táticas de Donald Trump, de usar essas ações contra ele na justiça, já não servem mais. O Bolsonaro tem que ficar quietinho, porque se ele começar a tocar o terror, a colocar os partidários dele na rua, convocar os partidários dele para irem à rua, como o Trump está fazendo, ele vai ser preso. Não tenha dúvida que ele vai ser preso, porque isso vai ser visto como a tentativa de atrapalhar as investigações. Então, o Bolsonaro, note-se que ele chegou aqui, chegando ao Brasil, pretendendo uma grande manifestação e fechou o bico. E sabe por que ele fechou o bico? Por causa disso que eu acabo de dizer. O Bolsonaro, ele só vai ser preso ao fim do processo, que se for levado com correção, vai prendê-lo e com muitas penas. Serão séculos de prisão, a exemplo de outros aí, Sérgio Cabral e tantos outros, que tiveram penas de prisão enormes. Com o Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa, se o processo não for atisnado por interferência política. Os processos são 33. Porém, ele dificilmente vai ser preso se ele ficar como ele está agora, de bico fechado. Então, uma coisa boa já aconteceu no Brasil. O que é que você pode dar como certo? Ponto 1. O Bolsonaro vai ficar inelegível. É praticamente impossível que ele não fique inelegível. Praticamente, porque a gente no Brasil nunca sabe das coisas. Mas todos, todos, absolutamente todos os ministros do STF, do TSE, advogados, juristas, jornalistas, analistas de política, até o próprio partido do Bolsonaro, acha que ele vai ficar inelegível. Quem não quiser acreditar, daqui a 15 dias vai ver que ele vai ficar inelegível do mesmo jeito e vai falar Bom, eu deveria ouvir as análises que estão sendo feitas com seriedade. E esta é uma delas. Agora, sobre a prisão do Bolsonaro, ele pode ser preso sim. E para isso ele não precisa nem ameaçar a testemunha. Se ele começar a instigar o gado a aprontar, a fazer loucura, a fazer arruaça, a criar problema, a ir para a rua, a xingar e difamar o processo eleitoral brasileiro, ameaçar autoridades, Bolsonaro vai ser preso muito rapidamente. Então, comemore isso pelo menos, que nós vamos nos livrar, pelo menos por algum tempo, da língua de Bolsonaro. E uma punição contra ele já é certa, eu não tenho a menor dúvida de que vai ocorrer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a todos.